Pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e mandar o canal pra todos os seus amigos, porque a meta agora é bater 700 mil inscritos, beleza? Também lembrando que eu tô fazendo lives de Fortnite e diversos jogos lá na StreamCraft, então tá aí na descrição do vídeo o link pra você acessar e me seguir lá na StreamCraft e acompanhar todas as lives, beleza? Lá tá os horários, tudo certinho, eu vou começar a focar lá, fazer bastante live pra vocês, beleza? Então é isso, pessoal, vamos fazer um desafio aí, eu te dou 3 segundos pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e mandar pros seus amigos, beleza? Então vai, 1, 2, 3, conseguiu? Se conseguiu, então comenta hashtag dinossauro, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo que tá muito da hora. Caraca, olha só toda a minha mudança aqui, cara, é isso mesmo, toda a minha mudança aqui da minha antiga casa agora pra minha atual casa, uhul! Eu tô muito feliz, cara, olha só a minha casa, epa, calma aí, sem spoilers, porque a partir de agora vai ter bastante vídeo aí dentro dessa casinha, bem humilde. E quem achou ela humilde é porque também é humilde, então comenta hashtag humilde, meu irmão, porque aqui é humildade pura. Ah, deixa eu bater aqui na porta, que aqui é a casa de um amigo meu também, é a casa do Infinity. Vamos ver se ele tá aqui. Opa, opa. Opa, você tá aqui, ó, e o garoto tá estiloso, hein? Top, né? Gostei, gostei, gostei. E aí, vamos me ajudar na mudança lá? Bora, bora, bora. É, sim. Vocês mudaram que faz pouco tempo, né? Você me ajudou na mudança pra trazer as coisas, mas você não me ajudou pra arrumar, então vamos ajudar pra arrumar mesmo, ó. Tem que levar tudo lá pra dentro. Mas antes disso, ó, pessoal, aqui é a casa do Frog, né, Infinity? Aqui é a casa do Frog. Gostei mesmo. Ah, e aqui é a casa do KM e a da Gamatina é um pouco lá pra frente. Mas a gente vai tentar trazer ela pra morar também aqui por perto, talvez aqui nessa casa aqui, ó. É muito grande ali, eu acho que ela não vai querer porque é muito grande. É, tem casas ali naquela esquina ali também, ó. A gente pode tá chamando ela pra tá morando aqui, ó. Uma dessas duas casas, ó. Aqui. Também, é, são bem grandes, mas aquela parece ser menor, então acho que ela vai gostar daquela lá. É, o nosso conceito é escolher casas pequenas, né, enfim, casas pequenas e bem aconchegantes. Isso, garoto. Então vamos lá, vamos arrumar aqui, porque é o seguinte, cara, eu vou te prometer um negócio. Eu tô até suado aqui, tô até suado de tanto, tô até sem camisa porque eu não aguento mais arrumar as coisas. Não vou até tirar a camisa. Mas, é, eu vou te fazer uma promessa, cara. Hum. Se a gente terminar de arrumar tudo isso aqui, a casa ficar daorinha, bonitinha, porque aqui dentro ainda tem meus computadores e tudo mais, eu vou pagar um sorvete pra você lá no shopping. Levantou a barriga, tu levanta, tu levanta, tu levanta. Ele tá pegando as caixas, já. Ah, é, é, o Infinity, ele manja de computador, né, então eu vou falar pra ele montar meu computador aqui. Aí, Infinity. Tá pesado, tá pesado. Nossa, caraca. Eu imagino que tá bem pesado, né. Ó, se você conseguir fazer um setup bem da hora daqueles lá que você sabe, meu irmão, aí a gente já vai lá tomar aquele sorvetão. Já, beleza. Ô, o Infinity, o que você acha de fazer o setup aqui? Olha só, vem cá. Ó, deixa eu ver. Cadê? Vou fazer aqui na garagem, já que eu não tenho carro, cara. Fica só o quartinho pro setup. Hum, boa ideia também. Dá pra você gravar seus vídeos aqui, ó. Tem o fundo verde. É, já tem teu chroma cake. Não, mas beleza, vai. Eu vou fechar a porta aqui e eu já volto pra ver se você consegue fazer o melhor setup do mundo. Tá bom, tá bom. Pode ir lá. Tá, pessoal. Ali dentro tem um computador muito foda. Tem também um notebook muito bom. Tem duas telas, três telas de computadores ali. Tem muita coisa. Câmera, quadro de planejamento. Tem bastante coisa ali no meu antigo setup e eu trouxe tudo pra cá. E eu também comprei algumas coisas ainda mais, né. Tipo, a câmera eu não tinha. A terceira tela do computador também eu não tinha. O notebook eu não tinha. Então eu comprei bastante coisas novas. Porque agora a gente tá numa casa nova. E tem muita coisa ainda pra gente pôr aqui. Mesmo a casa sendo pequena, a gente ainda tem que pôr bastante coisa aqui, ó. Aqui ficou um lugar bem vazio. Ou a gente pode aumentar aqui esse cômodo e fazer, não sei, um quartão. Ou a gente pode fazer uma piscina aqui. Eu não sei. A gente pode fazer bastante coisa. Então comentam aí, ó. Olhando nesse espaço a gente pode aumentar o cômodo da casa. Ou fazer alguma piscina na área de lazer com churrasqueira e tudo mais. Então comenta aí o que vocês acham, beleza? O que a gente deve aumentar e melhorar nessa casinha nossa aqui. E... Opa, ele tá mexendo ali. Não pode ver. Se não é spoiler. O Enfim, não é que acabar você me chama. Tá bom. Vou chamar sim. Tá, gente. Eu tô pedindo pro Enfim te montar porque ele fez curso de montagem de computador. Então ele sabe muito melhor que eu, né? Eu vou aproveitar enquanto ele tá ali pra mim tomar um banho, né? Já que eu tô todo suado aqui, cara. Eu vou aproveitar pra tomar um banho. Aí, que delícia. Um banho, beleza. Pra gente ir no shopping. E eu tô pensando de ir sem camisa, cara. Eu acho que eu vou no shopping sem camisa mesmo. Pra mostrar meus músculos. E vamos ver se nenhum policial ou policial, elas me tiram de dentro do shopping por ser proibido, né? Vamos ver se é proibido ou não. Eu acredito que seja. Mas a gente vai fazer o teste hoje. Tomar meu banho aqui, ó. Pronto. Acho que eu terminei de tomar meu banho. Agora vamos lá. Acabou, hein, Finite? Olha, eu acabei que isso aqui ficou muito amontoadinho porque é pequenininho. Mas eu prometo que eu vou mudar daqui a pouquinho. Daqui a um tempo eu vou mudar. Mas isso aqui fica o que eu devo fazer agora na pressa. Vamos ver, vamos ver. Eu vou até devagarzinho, só de costinha aqui, ó. Ó, ó, ó. Vamos olhar. Um, dois, três e... Nossa, meu irmão, já peguei esse computador, esse setupzinho louco. Ainda tem que trazer bastante coisa aqui, ó. Tem que trazer os quadros de planejamento. Tem que trazer... Não, não, não é esse aí, não. É o outro. Não, é esse que eu sei. É pra colocar aqui assim, é pra colocar os padrinhos. É, tá na outra caixa. Tem que trazer a lanterna aqui. Tem bastante coisa, pessoal. Mas ficou muito da hora. Ficou tudo montadinho aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Com a câmera e tudo mais aqui. Eu já sei até onde eu vou pôr essa câmera aqui. Num lugar bem melhor, ó. Deixa eu catar a câmera aqui. Vou pôr ela aqui. É, acho que não vai dar. Tem que colocar mais... Tem que expandir mais esse negocinho aqui, ó. Pera aí, que dá pra expandir aqui mais um pouquinho. É, dá pra colocar junto com a casa, né? Aí a gente pode fazer a porta aqui, ó. Sim, sim. Fica até melhor do que fazer separado. É, verdade. Fica até melhor. Você tem razão. Mas, isso aí a gente vai aumentando aos poucos, né? Aumentando o setup. Aumentando todas as coisas aqui, gente. O que eu pedi pra vocês também dá a ideia. Mas, e aí, filhante? Bora lá pro shopping? Só colocar uma portinha aqui. Mais do que bora. Let's bora. Bora. Beleza, pessoal. Aí, ó. Depois é só reformar aqui. Que já é o começo de uma coisa nova aqui na nossa primeira casa. Foi a primeira mudança. Vamos lá, filhante. Let's bora. Let's bora. Vamos pro shopping que agora eu vou pagar um sorvete por si, cara. Hum, eu gostei. Tô indo já. Vambora. Vocês percebeu, né, gente? Que o filho é tarado por comida, né? Ih, tem uma coisa que eu gosto até comer. É, quem não gosta, né? Comenta aí quem não gosta, gente. Nossa, eu como demais também, cara. Nossa, eu gosto demais, doido. Tudo que eu vejo na frente, sai comendo. Tudo que eu posso comer também, que é meu, né? Não posso sair comendo as coisas doido. Mas beleza, vamos lá, ó. Aqui é o shopping. Tem bastante loja de marca aqui também. Shopping tá movimentado, hein? É, tem bastante loja de marca. Tá cheio de segurança, hein, vidó. Ixi, eu tô sem camisa, cara. Ixi, será que vai dar ruim? Ah, dá nada, não. Só passar ali. Ei, tá lindo. Vem aqui. Ai, meu Deus do céu. Já me encrenquei. O que que o senhor ainda tá sem camisa? Ah, então. Eu tava trabalhando, né? Tô todo suado. Eu não queria colocar camisa, sabe, moço? Ah, legal. Você não queria pôr camisa e você vem no shopping sem camisa achando que é o quê? O bambambanzão? Não, eu não tô achando que eu sou o bambambambanzão, não. Eu só queria vir sem camisa, sabe? Tem algum problema? Tem muito problema, cara. Isso é proibido. Mas eu vou te passar pra minha amiga. Ela vai, minha outra policial. Vai lá naquele canto. Ah, lá? Sim, lá mesmo. Ai, vem cá, infeliz. Ai, será que aquela lá é mais brava, cara? Sei não, hein? Ah, oi, moça. Não acredito que você vem sem camisa pra cá. Ah, desculpa. Hum, desculpa nada. É regra do shopping. Não pode andar sem camisa. Ih, eu acho que deu ruim, hein? Mas me desculpa, moça, por favor. Tá bom, mas chega um pouquinho aqui mais perto, vai. Ah, já tô perto. Ah, ah, que que? Cê viu isso, filho? Que que aconteceu aí, cara? Ela lambiu meu rosto, cara. Ela lambiu minha cara pra tentar dar um beijo. Me beijou minha bochecha. Caraca. Eita. Vamos embora. Ih, volta aqui, menininho. Ih, daí eu ainda fico chamando de foto. E isso aí que a minha amiga fez. Vou vir aqui. Criado, tu tá meio... Caraca. Ah, que nojo, cara. Você tá doida? Vamos embora. Elas me proibiram de enfim ser camisa, mas... Ficaram lambendo meu rosto, cara. Nossa. Como assim? Que loucura, que coisa mais aleatória, né? Né? Ela chega aqui e dá uma lambidão na tua cara. Cara, nada, nada a ver. Ó, vamos chupar sorvete em outro lugar, cara. Eu já sei que eu vou comprar pra você. Um ticolé. Ih, eu vou comer um ticolé. Ticolé é muito bom. Eu vou pagar um ticolé, porque é um juju, gente. Olha a casa do Infinity. Que coisa mais linda. Ó, o setup dele aqui, bem da hora. Mas, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço pra vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, ativar a sua notificação e mandar o canal pra todos os seus amigos. Esse foi mais um dia de loucura na vida do Vidote aqui no Minecraft. E espero que todos vocês tenham gostado de verdade, pessoal. Também não se esqueça de passar no canal do pessoal da Trupe, que tá aí na descrição do vídeo, que é o meu canal, o da Gamatina, o do Infinity, o do KM, o do Frog. Se inscreve no canal de todos eles pra vocês ficarem por dentro de tudo que a gente tá fazendo junto. A gente tá fazendo série em conjunto e tudo mais. Então, vai lá e se inscreve no canal deles pra vocês ficarem ligados em tudo. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho